Essa é a chave de uma casa nova! E essa é a chave para realizar o seu sonho! Vale sorte especial Casa Própria! Essa semana tem 3 motos nos primeiros sorteios! Mais 10 motos no giro da sorte! São 13 motos Honda CG 160! E uma casa no prêmio principal! Concorra a 13 motos e uma casa! Por apenas 10 reais! Compre já o seu em um ponto de venda mais próximo no site, aplicativo ou WhatsApp e pague através do PIC! Vale sorte especial Casa Própria! Ajude quem mais precisa e concorra a muitos prêmios! Obrigado!